Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spearlandelli e galera, é o seguinte, eu acho que vocês já estão cansados de saber que Cyberpunk 2077 tá chegando, né mano? Claro, sendo um dos jogos mais aguardados do mundo, a gente vai poder aproveitar essa pérola a partir de novembro. Mas uma coisa que tem muita gente comentando e causando até insatisfação por parte de muitos, é a danada da câmera em terceira pessoa no jogo, hein galera? Onde infelizmente tá causando uma divisão de águas muito grande no mundo gamer. Tem muita gente que tá adorando o jeito que tá, mas tem muita gente que não tá gostando do jogo ser somente em primeira pessoa. Mas será mesmo que ainda existem possibilidades de câmera em terceira pessoa, galera? Bom, vamos lá pro vídeo tentar entender isso melhor. Dex, que merda é essa? Não dá pra escarver. E você? Quem é você? Porra. Pra começo de conversa, galera, eu quero compartilhar com aqueles que não sabem nada de Cyberpunk 2077 e muito menos do que se trata essa treta, tá? Cyberpunk 2077 nada mais é do que um jogo produzido pela CD Projekt Red, que é o mesmo estúdio por trás da criação de The Witcher 3 Wild Hunt. Onde, por sinal, foi um dos jogos mais premiados do mundo, além de vários outros fatores, que o tornou uma referência em RPG e mundo aberto entre os gamers. Fazendo tanto sucesso assim, já é óbvio de se esperar, né, que a empresa iria anunciar algum jogo novo. E foi aí que Cyberpunk 2077 foi anunciado no dia 30 de maio de 2012 em uma conferência de games. Lá, eles mostraram um universo rico e futurista de mundo aberto, que vem tendo muitas mudanças benéficas, tornando o jogo extremamente fantástico cada vez mais. No game, você controla um personagem chamado V, que pode ser jogado com homem, mulher ou não binário, tá? E em 100% da jogatina, o game vai acontecer em primeira pessoa. Aquela câmera que não aparece o personagem, e que muito dificilmente vai aparecer pelo que a empresa disse. Mas como o Cyberpunk tá mudando frequentemente, né, galera, com atualizações de notícias e coisas novas sempre sendo aplicadas, tem muita gente que ainda acredita que o jogo vai ter a opção de terceira pessoa. Porém, galera, infelizmente, tá, não é isso que a empresa diz ou nem mesmo faz suposições, galera. Muito pelo contrário, o game tá tirando ainda mais a experiência em terceira pessoa, que seria aplicada quando o jogo foi anunciado. Caso você não saiba, Martin Momot é o líder responsável pela comunidade da CD Projekt Red. Digamos que ele seja aí o cara que ouve os fãs na intenção de melhorar o jogo cada vez mais. E recentemente, no dia 2 de setembro de 2020, Martin intuitou que jogar 100% em primeira pessoa é a decisão mais importante que a empresa tomou. E vai ser uma experiência que vai beneficiar muito o ponto de vista de jogabilidade e da narrativa do jogo. Além disso, ele frisou que os jogadores ainda vão poder ver seus personagens na tela do inventário ou durante algumas cenas na hora de dirigir o veículo, como também olhar em espelhos. E muito ocasionalmente em algumas cutscenes. A intenção aqui, galera, é manter uma abordagem que promete deixar o jogo mais imersivo possível. Cyberpunk 2077 foi totalmente projetado para ser jogado em primeira pessoa. Desde exploração de lugares diferentes, até diálogos que serão totalmente detalhistas, sempre com foco na imersão. Portanto, jovens, não espere que Cyberpunk 2077 seja jogado em terceira pessoa em momento algum, tá? Claro, se a empresa decidir mudar de ideia, eu vou compartilhar isso com vocês. Mas aqui, galera, a gente vê diretamente do líder da comunidade de CD Projekt Red que eles não vão aplicar a câmera em terceira pessoa no jogo, tá? Na minha humilde opinião, isso não vai mudar nada, mano. Mas a gente também tem que ser honesto, né, galera? Quanto mais opções, melhor. O que nos resta é torcer para que isso venha a acontecer e poder agradar, né, pelo menos a maioria de alguma forma. Enfim, jovens, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e, claro, se houver qualquer mudança nessa questão, eu vou compartilhar aqui com vocês em breve, beleza? Tamo junto, valeu, falou!